Primeiro vem a fofoca, aí a gente começou a ouvir uma música tocando e... Parece que eu tô até ouvindo... E tô! Misericórdia, agora que o campo da igreja vem abaixo... É pra minha amiga, gente! Pega no meu braço, vem dançar comigo Pode confiar, eu sei o que você vai gostar Que barulho é essa aqui na porta de casa? Não é nada não, Jennifer! Te cura a sua irmã e vê a dor que ela vem apresentar também! Vem dançar, vem desse passo e deixa eu te levar Vem dançar, vem rebolando e vai te mostrar Vem dançar, vem desse passo e deixa eu te levar Vem dançar, vem rebolando e vai te mostrar Vem com o visual! E aí, só! Gostou da serenata? E aí, ficou feliz com a surpresa? Responde, Salomé! Não se mete, Neide! Boa, Jairo! Quanto tempo! Nessa caixa aí, pesada? Você pode ir embora! Acho melhor! Pessoal, fiz isso pra te deixar feliz Eu fiquei sem saber se você recebeu as flores? Recebi! Recebeu sim! Não se mete, Neide! Você não falou nada, não agradeceu... Muito obrigada! Será que agora vocês podem ir? Mas sozinha! As minhas filhas estão no quarto e eu não quero que elas vejam isso! Amiga, foi só uma serenata! Você tá falando de um jeito que parece que rolou um striptease aqui na frente da sua casa! Serenata? Ah, sim! Dia, Neide! Vigia que eu vou perder a paciência com você! Vem, vem! Vamos, vem! Desculpa! Você odiou a minha serenata? Não! Não é isso, não? Não, não! Eu não odiei! Eu sei que você fez isso pra me agradar, pra me animar, mas... O dia ontem foi muito difícil e complicado! Hoje tá começando a semana, então... Se você puder ir, a gente conversa depois! Pode ser? Desculpa! Aleluia! Pelo menos nas redes sociais a serenata tá bombando, hein? Agora, dá um tempinho aí pra só assimilar toda essa sua dedicação. Eu vou ficar aqui pra entender, tá? Aí depois eu te conto, tá bom? Fica bem! Jairo, vamos! Vamos! Acabou o show! E tem mais, se aparecer um vídeo desse no grupo da igreja, Eu não respondo por mim! Vambora, Bruna! Vem, vem! Vem pra dentro!